Fala aí, Tropa Elite 1000, aqui Danilo Cacavo. Nesse vídeo, no início do ano de 2022, eu quero deixar pra você uma mensagem pra que você absorva algumas ideias e faça com que todo o conteúdo que você vai ver no Elite 1000 realmente te ajude, realmente faça diferença pra você. A gente não quer que você seja alguém que consuma materiais só por consumir, que consuma vídeos só por consumir. A gente quer que você alcance os resultados que você tanto quer alcançar, que são os resultados que lá atrás a gente também queria tanto alcançar. Pra você que não conhece a minha história, eu sou hoje capitão do exército, eu sou da turma do Thiago Henrique, e há 12 anos atrás eu tava ingressando na SpaceX. Só que o meu caminho até lá não foi um caminho tranquilo, muito pelo contrário. Eu fui reprovado quatro vezes no concurso, ou melhor, três vezes, passando somente na quarta tentativa. Então eu estudei quatro anos. Foram quatro anos estudando, vencendo frustrações, vencendo e me superando cada vez mais, pra que eu pudesse, de fato, ter a capacidade de passar naquela prova. E eu lembro que foram anos muito difíceis, muito emocionalmente falando, pessoalmente falando, lutando contra a ansiedade, lutando contra o medo e aquela incerteza de não conseguir ser alguém na vida e, de repente, não retribuir aos meus pais tudo aquilo que eles fizeram por mim. Então, eu tinha vários questionamentos, vários problemas e conceitos internos que podiam me atrapalhar demais durante aquela caminhada. Mas teve algo, que é isso que eu quero te falar, quando eu tava indo pro meu quarto ano de estudo, que pra mim fez toda a diferença, que é o seguinte, eu não aguentava mais, tá? Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais vendo meus amigos passar e eu ficando pra trás. Eu não aguentava mais chegar numa questão e não saber resolver aquela questão. Então, não aguentava mais olhar pra uma redação e ver uma nota não muito boa. não aguentava mais, né? E aí, aquele ano foi um ano de basta. Eu dei um basta, chega. Eu falei, chega. Eu nunca mais vou me sentir do jeito que eu tô me sentindo. Eu não quero mais. Quando eu fui reprovado pela terceira vez, eu vi aquela reprovação, eu falei, cara, acabou. Acabou. A partir de agora, é tudo ou nada. E aí, naquele meu quarto ano, a minha atitude mudou completamente. Ela mudou completamente porque eu tinha claro o que eu não queria mais, o que eu não aceitava mais. E essa dica eu dou pra você hoje. O que você não aceita mais na sua vida? Que postura você não vai mais aceitar ao longo de 2022? Você tem que ser muito sincero. Que comportamentos você vai deixar de lado? Que você chega? Não dá. Que comportamentos são esses? Que atitudes são essas? Tá? Então, é preciso que você deixe isso muito claro. Senão, você vai passar o ano de 2022 tolerando algumas outras coisas. tolerando o seu fracasso, tolerando as notas baixas. E você não pode mudar aquilo que você tolera. Lembra disso? Você não pode mudar aquilo que você tolera. Portanto, defina quais são os comportamentos, a maneira de agir que você não vai mais tolerar. Quais são os resultados que você não vai mais aceitar. E deixa isso muito claro pra você. E aí, tu vai ver que as tuas atitudes diárias serão muito mais fortes. Muito mais comprometidas. E aqueles problemas que são comuns a todos, eles não vão te abater tanto. Aquelas distrações que são comuns a todos, também não vão te abater tanto. Ok? Então, fica aí essa dica. Espero que tenha feito sentido pra você. Se você acha que isso aqui pode ajudar alguém, curte e compartilha com quem também precisa ouvir essa ideia. E eu tenho certeza que, através do poder da decisão, tudo pode ser diferente. E, de fato, todo trabalho que a gente faz, todo conteúdo que você vê aqui no Elite 1000 vai te ajudar a alcançar o sucesso que é a sua aprovação. Tá bom? Conta com a gente. A gente se vê nos próximos vídeos, agora com muito mais frequência aqui no canal. Tá bom? Valeu! Tchau!